MÚSICA Estamos no PokerStars European Poker Tour de Monte Carlo, é a grande final e há também side events. Michel Altani acaba de ser eliminado no torneio de heads up. Michel, como é que foi jogar com o Andrew Feldman? Foi engraçado, ele joga bem, mas até achei que tinha algum edge sobre ele, porque na fase em que estávamos mais short stack, ele não sabia bem quais eram os rangs de call nem os rangs de shove e cometia muitos erros. Só que agora, neste terceiro, não cheguei a essa fase, fiz lá um bluff semi-ridículo e foi-te quase todo. Muito bem, para quem está lá em casa e não sabe, todos os heads up do Atana duraram mais de 4 horas. Como é estar aqui 12 horas seguidinhas a jogar? É uma seca, não sei se me apanham mais neste torneio. Muito bem, 17 mil euros, agora vais com confiança para o main event? Vou confiante, vamos ver se corre bem, que os EPTs não têm rido muito bem, mas vamos ver se é desta. Muito bem, podes ir descansar que nós sabemos que não dormiste nada. Obrigado. Vocês já sabem, sigam toda a ação no live report do pokerpt.com.